Big Brother Brasil, oferecimento Levíssimo Seara, saboroso como presunto, leve como peito de peru Pantene, tratamentos exclusivos que nenhuma marca líder de salão supera PicPay, pague tudo e todos direto do celular Americanas, variedade? Relaxa, na Americanas você acha Avon, vende Avon, Avon Taon C&A, vestiu, partiu, BBB E Amistel, a puro malte feita com levedura holandesa